Visitou São Luís nesta quarta-feira o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. Ele esteve em diálogos com industriais da área da construção civil e também despachou demandas com relação ao Minha Casa Minha Vida aqui no estado do Maranhão. As medidas que nós adotamos para incentivar e melhorar o mercado imobiliário, nós acreditamos nisso. Muitos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida que precisam de uma definição para a sua conclusão, nós vamos apresentar esse nosso diagnóstico também muito rapidamente ao governador e propor a ele a constituição de um grupo conjunto, empresários, Caixa Econômica, municípios e o governo do estado para que a gente possa viabilizar. Nós temos mais de 11 mil unidades muito próximas de serem concluídas e que precisamos levar essas unidades àqueles que são mais importantes, à população do Maranhão. O evento foi uma realização do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Maranhão que convidou entidades e empresários da área para a reunião que também contou com a presença de autoridades locais e também da própria Caixa Econômica Federal. Então tem sido feito isso em todas as capitais e o Maranhão não podia ficar de fora e eu tenho participado em alguns outros estados e o resultado é muito significativo e importante para a classe empresarial. Como nós sabemos, o nosso estado depende muito de recursos federais, investimentos e a condição civil é aquele setor que mais emprega, que mais rapidamente pode responder a esse nível de emprego que está cada dia mais baixo no nosso estado. Obrigado. Obrigado.